Salve, salve! Sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado especial para uma entrevista no estúdio do site, aqui em São Paulo. Miguel Najib, advogado, procurador do Estado de São Paulo e fundador do movimento Escola Sem Partido. Miguel, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Felipe. Miguel, o projeto Escola Sem Partido rende muitas polêmicas, tanto nas câmaras municipais, quanto no Congresso Nacional, quanto nas redes sociais, em toda a internet, na imprensa. E muitas vezes eu percebo que nessa discussão as pessoas não sabem em que consiste o projeto Escola Sem Partido. Então, para os nossos leitores e espectadores não ficarem avoados nessa discussão, vamos começar definindo bem em que consiste esse projeto. Bom, vamos lá. O projeto Escola Sem Partido é uma proposta de lei que está sendo apresentada no nível municipal, estadual e federal, que tem por objetivo combater duas práticas ilegais que se disseminaram por todo o sistema de ensino. De um lado, a doutrinação política, ideológica e partidária no ensino fundamental, no ensino médio e nas universidades. E, de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. São duas práticas ilegais, inconstitucionais, que violam direitos humanos dos alunos, das famílias. E o projeto tem justamente a finalidade de coibir essas práticas. Como é que ele faz isso? Da maneira mais simples possível. Ele coloca um cartaz, determina a fixação de um cartaz nas salas de aula e nas salas dos professores, com seis deveres do professor. Esses deveres já existem. Não é o projeto Escola Sem Partido que os está criando. Eles decorrem da Constituição Federal, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses deveres são os seguintes. Eu vou ler aqui os seis deveres do professor. Primeiro dever. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória do aluno em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor já não pode fazer isso. A gente só está avisando. Segundo dever. O professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos, em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Obviamente, esse dever também já existe. Nenhum aluno pode ser punido, perseguido, por discordar das opiniões do seu professor em matéria de política, de religião, de ideologia. Terceiro dever. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Obviamente, o dever de não fazer propaganda político-partidária já existe. Da mesma forma, o professor não pode se aproveitar da sua posição de poder dentro da sala de aula, para induzir os alunos, incitar os alunos a participar de manifestações políticas que são do seu agrado. Quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Esse é um dever que decorre do pluralismo de ideias, que é um princípio constitucional, e da liberdade de aprender do estudante. O estudante tem o direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pela ação dos seus professores. Quinto dever. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse dever foi a única parte do projeto que eu não escrevi. Isso eu copiei da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil. Ou seja, o dever de respeitar a opinião, perdão, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos já existe. A gente só está colocando um cartazinho na sala de aula para lembrar o professor e para informar o aluno sobre a existência desse dever. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores, os direitos dos estudantes, sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Porque o professor é a autoridade máxima na sala de aula e cabe a ele fazer com que a lei seja respeitada. Só isso já gera uma tremenda polêmica. Então, vamos por partes. Você falou que existe a doutrinação, a inculcação de ideias em salas de aula no Brasil. Tem muita gente que critica, por exemplo, a falta de uma pesquisa, de um livro que demonstre isso de uma maneira cabal. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o David Horowitz, um colunista, autor conservador, ele escreveu o livro One Party Classroom, que é a sala de aula de um só partido, numa tradução livre, mostrando mais de 150 cursos específicos onde ocorriam atos de doutrinação, usando pesquisas mostrando a orientação ideológica dos professores, praticamente nove para um, nove esquerdistas para um que se diz de direita nas escolas americanas. Então, existe isso também nos Estados Unidos. Agora, lá, talvez tenha uma documentação mais forte. Você não acha que houve uma antecipação nessa apresentação do projeto, que poderia ter vindo depois só de um embasamento maior para convencer as pessoas? Ou você acha que a própria polêmica que a apresentação desse projeto gerou já está conscientizando as pessoas disso que acontece em todo o país? Bom, o Movimento Escola Sem Partido, ele nasceu em 2004. E desde o começo, desde 2004, nós estamos colecionando informações a respeito desse assunto. São documentos, são pesquisas, artigos de jornal, cópia de livro didático, prova de vestibular, áudios, vídeos gravados em sala de aula. Nós temos uma quantidade muito grande de evidências de que as salas de aula estão sendo usadas com essa finalidade. Em 2008, o Instituto Censos realizou uma pesquisa onde foram ouvidos mais de 3 mil pessoas entre professores, pais e estudantes e professores da educação básica, ou seja, ensino fundamental e médio. O ensino superior ficou fora dessa pesquisa. E o Instituto Censos apurou, perguntou aos professores se o seu discurso em sala de aula era politicamente engajado. 80% dos professores responderam que sim. Eles mesmos, acostumados, ou acreditando que estavam, vamos dizer assim, expressando aquilo que eles consideram o legítimo exercício de um direito, disseram que sim, não, meu discurso em sala de aula é politicamente engajado. E essa declaração dos professores, ela é convergente com a percepção de praticamente todas as pessoas que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 30 anos. Nós sabemos que esses problemas, que essa prática está acontecendo dentro das escolas. Por outro lado, a pedagogia, a literatura no campo da pedagogia que se produz no Brasil desde a década de 80 do século passado, também atesta que a prática docente dos professores é politicamente enviesada. Há um autor aqui de uma universidade de São Paulo, que também é um seguidor dessa pedagogia do Paulo Freire e tal, que ele, num artigo, ele diz o seguinte, que a década de 80 ficou conhecida no Brasil, no meio acadêmico, como a década da granchimania. Praticamente mais da metade das teses de mestrado tinham como referencial teórico o Antônio Gramsci. Um ideólogo comunista italiano que entregava a tomada do poder político por meio da revolução cultural, através da infiltração de militantes dentro dos centros disseminadores de ideia da sociedade, incluindo as escolas e as universidades. Perfeitamente. Então, quer dizer, provas de que esse problema existe, de que ele tem um caráter sistêmico, nós temos, assim, toneladas de provas. Agora, é curioso, você levantou a reação que vem sendo provocada pelo Escola Sem Partido, a reação de sindicatos, de professores, movimentos estudantis, partidos de esquerda, ou seja, todos esses grupos que controlam o sistema educacional hoje... Confirmam a tese. Confirmam a tese. Eles estão apavorados com o avanço do Escola Sem Partido. Eles não querem perder a galinha dos ovos de ouro que eles têm em mãos, que é esse controle sobre o sistema educacional. Uma vez que você persuade as pessoas de que isso ocorre, de que há necessidade de se tomar alguma medida em relação a isso, vem a questão da lista pendurada nas salas de aula. Por que o senhor defende que essa é a melhor maneira para resolver o problema que o senhor aponta? Porque esse problema acontece dentro da sala de aula, no segredo da sala de aula. E a vítima dessa situação é o estudante. Você não tem uma câmera de vídeo lá dentro que vai registrar o comportamento do professor. É só o estudante que, no ensino fundamental e médio, é um indivíduo imaturo, inexperiente e vulnerável, que muitas vezes nem sabe que está sendo doutrinado. Ele não conhece os seus direitos. Então, é importante levar cidadania a esse indivíduo, explicando a ele que ele tem o direito de não ser doutrinado pelos seus professores. Então, como só ele pode se defender dentro da sala de aula, é ele que tem que saber que aquelas práticas são práticas ilegais. E também os seus professores. É importante que os professores sejam lembrados de que essas práticas são ilegais. Embora os deveres do professor sejam intuitivos, quer dizer, você intuitivamente percebe que esses deveres existem, eles são quase que um imperativo ético, apesar disso, os professores também foram estudantes e, como alunos, eles se habituaram com esse tipo de comportamento por parte dos seus professores. Então, a doutrinação, essas práticas abusivas, se naturalizaram dentro do sistema educacional. Ao ponto de esses professores, que foram ouvidos pela pesquisa do Instituto Censos, não se envergonharem de reconhecer que o seu discurso em sala de aula era politicamente engajado. Eles não fazem segredo dessas ilegalidades. Por quê? Porque eles acreditam que têm esse direito. E uma vez que o aluno reconhece esse tipo de comportamento, que ele vê na listinha da sala de aula, no professor dele, quer dizer, ele viu que o professor se encaixa em algum daqueles seis itens que você leu aqui no começo da entrevista. Qual deve ser a atitude desse aluno? Bem, aí vai depender, por exemplo, do tipo de relacionamento que ele tem com os pais em casa, da presença, será que os pais acompanham de perto ou não a educação dos seus filhos? Então, evidentemente, a primeira reação de um aluno é conversar com os pais. Ele, sabendo que está sofrendo um abuso em sala de aula, ele vai, mãe, pai, está acontecendo isso e isso. E o pai vai tomar uma atitude. Na verdade, o cartaz... Ele avalia primeiro se... Ele avalia, não é? Muitos alunos... Claro, claro, sem dúvida. E essas práticas abusivas, elas não ocorrem. Elas ocorrem no segredo da sala de aula, mas são testemunhadas por pelo menos três dezenas de pessoas, que são os alunos que estão ali. Então, esses indivíduos, certamente, escutam coisas em casa, e têm condição de saber se o professor está ou não com um discurso tendencioso em relação a uma determinada questão. Aí eles vão conversar com o pai. Pai, você me disse isso aqui outro dia? O professor falou outra coisa na sala de aula? Não sei. Como é que eu devo reagir e tal? Então, isso naturalmente vai produzir algum efeito dentro das famílias. Mas a minha certeza é de que a maior parte dos professores, ao tomar conhecimento da existência dos deveres do professor, eles se convencem automaticamente de que eles não podem fazer aquilo. Então, esse cartaz é uma espécie de um apelo à consciência moral do professor, para lembrá-lo de que ele tem aqueles deveres. Mas uma vez que os alunos falaram com os pais, aí é natural seriam os pais irem fazer uma reclamação com o diretor da escola, por exemplo. Podem formalizar uma reclamação na escola, na Secretaria de Educação, e dependendo do caso, podem até mover uma ação de reparação de danos morais contra o professor. Há situações em que o aluno, em que professores militantes, humilham alunos em sala de aula, estigmatizam jovens estudantes, porque eles ou são cristãos, ou votam no Bolsonaro, ou não votam no Bolsonaro. Enfim, existem situações em que o aluno é humilhado em sala de aula. Isso é inaceitável. Um usuário, o usuário de um serviço público, ser humilhado por um servidor? Que história é esta, né? Então, a pessoa que sofreu essa agressão, este dano moral, pode tranquilamente recorrer ao judiciário e processar o professor. E aí o pessoal começa a falar, nesse momento, que pode haver, então, um cerceamento da liberdade do professor. Até o João Amoedo, candidato do Partido Novo que eu entrevistei aqui nesse estúdio, falou de uma maneira geral de cerceamento da liberdade, de que não gosta muito desse caminho para corrigir esse problema da legislação. Por que que não é um cerceamento da liberdade do professor? Bem, será que o professor tem liberdade de fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Ele não tem essa liberdade. Ele tem liberdade para abusar da audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, as suas preferências político-partidárias? Não tem essa liberdade. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que há um limite para a liberdade de expressão dentro da sala de aula. O professor não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula. O que a Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra. Liberdade de expressão a gente exerce no Facebook, onde você pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele poderia passar o tempo todo, de todas as suas aulas, falando de futebol, de cinema, de literatura, de novela. Isso é liberdade de expressão. Se ele tivesse essa liberdade, ele não teria que dar aula. Ele não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Então, é uma confusão grave. Eu chamo isso de um flagelo da educação brasileira. É a confusão entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão. Quer dizer, as pessoas tomam o conceito de liberdade de expressão de um modo absoluto. Não, na verdade, confunde-se. Nenhum servidor público desfruta de liberdade de expressão no exercício do seu cargo. Se ele desfrutasse, imagina a seguinte situação absurda, né? Imagina a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí ela abre uma sessão do Supremo e diz o seguinte. É um exemplo, evidentemente. Primeiramente, fora Temer. Se ela tivesse liberdade de expressão, ela poderia fazer isso. Mas ela não tem nenhum servidor público que desfruta desse direito no exercício da função. Ele desfruta como cidadão. Aí ele vai para o Facebook, faz as postagens que ele fizer. Recentemente, houve até um caso desse. Um chefe de gabinete de um ministro do Supremo que opinou sobre o julgamento do Lula, se eu não me engano. E aí os petistas criaram a maior confusão. Não me lembro agora, mas foi alguém que tinha um cargo. E isso é sempre motivo de polêmica. No próprio processo de impeachment, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira foi rebaixado da sua condição pelo Ricardo Lewandowski, presidente do STF, que estava como presidente do Senado, em função de uma manifestação que ele tinha feito numa rede social. Quer dizer, julgou inapropriada. Então, há limites, como você está dizendo. Certamente há limites. Agora, vamos dizer, há espaços em que isto pode ser um tema discutível. Por exemplo, aquilo que se fala em rede social. Aquilo que o Procurador-Geral da República publica numa rede social. É questionável. Agora, no exercício estrito da sua função, há uma lei, a Lei Federal 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União. E o artigo, se não me engano, 115 ou 117, diz assim, é vedado ao servidor público promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. A norma é extremamente abrangente e ela tem justamente o sentido de privilegiar aquele princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade. O servidor público é um agente do Estado. Ele não pode, no exercício do seu cargo, começar a orientar, a promover as suas preferências, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É incabível. E para o professor, o recinto da repartição é a sala de aula. Você acha que existe um uso dessa figura do professor, a própria simbologia do cargo, como alguém que educa as crianças, os jovens e tal, para encobrir certas atitudes que são negativas, que não deveriam ser feitas? Quer dizer, usa o fato de ser professor? Não, nós somos professores, nós ganhamos mal do governo. Tem sempre aquele argumento, mas é como se a postura do professor em sala de aula nunca pudesse ser fiscalizada. Exatamente isso. Não é só a, vamos dizer assim, a áurea de servidores corretos, probos, que na verdade esconde certos aburros. A liberdade de cátedra e também a autonomia universitária, elas estão sendo usadas para encobrir ilegalidades dentro das instituições de ensino. Agora eu estava lendo uma notícia, eu estava procurando agora. Foi criado na UNB, agora, notícia de hoje. Criado na UNB. Universidade de Brasília. Universidade de Brasília. Um curso sobre o golpe do impeachment. O nome do curso, depois eu posso procurar, o nome da disciplina é o golpe de 2016, ou o golpe da Dilma, alguma coisa assim. Quer dizer, meu Deus, isso obviamente está sendo feito em nome da autonomia universitária e da liberdade de cátedra. Mas é óbvio que isso é um mero biombo para esconder a promoção de interesses político-partidários por meio de uma instituição pública de ensino. É aceitável, isso é um absurdo. Certo. E a lista, ela tem um custo, se ela for espalhada pelas salas de aula do Brasil. Quem é que arca com essa despesa e de quanto ela é? Na verdade, o custo é irrisório, é papel e tinta. É uma folha, o que a gente está propondo no projeto é uma folha de papel A2, que vai ser colada nas salas de aula. Isso é um custo ridiculamente baixo e é outra vantagem da Escola Sem Partido. A gente diz que é uma proposta pouco invasiva, a proposta da Escola Sem Partido é minimamente invasiva, porque ela não coloca uma câmera de vídeo e um aparelho de áudio dentro da sala de aula. E, ao mesmo tempo, o custo dela é irrisório, é extremamente pouco onerosa para os cofes públicos. E como é que está a situação na Câmara Municipal aqui de São Paulo? Está para ser pautado o projeto de lei Escola Sem Partido nesse mês de fevereiro? O senhor me disse que talvez seja adiado para março. Como é que está a situação lá? Olha, aqui o projeto Escola Sem Partido foi apresentado em 2014 pelo deputado Eduardo Tuma, pelo vereador Eduardo Tuma. E depois, no ano passado, 2017, o Fernando Holliday apresentou novamente, ele desconhecia a existência, a pré-existência desse projeto do Tuma, e ele apresentou novamente um projeto de lei. E os dois foram apensados, junto com outros, se eu não me engano, 15 ou 16 assinaturas. Quer dizer, o projeto tem, ele já começou bastante bem apoiado na Câmara Municipal de São Paulo. Agora, ele está para realmente ser colocado em pauta. Eu vim a São Paulo para conversar com vereadores, para explicar o projeto para os vereadores, que ainda tem dúvida a respeito da proposta. Ontem eu passei o dia todo na Câmara fazendo isso. foi muito produtivo e eu estou convencido de que o projeto vai passar aqui. Olha, nós estamos conseguindo, estamos chegando muito perto da maioria e os vereadores estão vendo a gravidade do problema da doutrinação. E é mais fácil passar aqui do que no Rio de Janeiro, por exemplo? Com certeza. O sol tem uma base mais forte na Câmara Municipal? Com certeza. As chances de passar aqui em São Paulo são muito maiores do que no Rio. Eu acho que nós temos grandes chances também de aprovar o projeto no Congresso Nacional. Como é que está a situação no Congresso Nacional? Então, na Câmara dos Deputados, o projeto foi apresentado em 2015 na Câmara dos Deputados. Em 2017, no Senado, tramitação simultânea. Acontece que a discussão na Câmara, onde foi criada uma comissão especial, ela avançou muito. Foram realizadas dezenas de audiências públicas ao longo de todo o ano passado. Então, o debate amadureceu e evoluiu muito na Câmara. Por conta disso, o senador Magno Malta, que foi o autor do projeto no Senado... Do PR e do Espírito Santo. Do PR e do Espírito Santo. Ele entendeu que era melhor retirar o projeto para não prejudicar a discussão na Câmara. Porque no Senado, o relator do projeto na Comissão de Educação foi o senador Cristóvão Buarque, que é um adversário do Escola Sem Partido. O Cristóvão Buarque, na verdade, ele defende a doutrinação nas salas de aula. Porque ele é um refém da esquerda, que sempre o elegeu. Ele foi reitor da UNB, foi ministro da Educação do Lula. Quer dizer, ele sempre pertenceu a um grupo político que se beneficiou da doutrinação nas escolas. E por isso ele é contra. Ele é contra o projeto Escola Sem Partido. Então, eu entendo o seguinte. Quem é contra o Escola Sem Partido está, na verdade, a favor da doutrinação. E existe uma discussão muito grande sobre essa questão de direita e esquerda na sala de aula. Mas aí poderia fazer o contrário? Só que o projeto, a sua lista, que o senhor leu aqui no começo da nossa entrevista, ela não tem nada a favor de um lado. Ela é pela pluralidade. O projeto Escola Sem Partido é 100% sem partido. Ele não procura, não tem, enfim, não há nenhuma regra que favoreça ou prejudique nenhum dos grupos políticos que disputam o poder na sociedade. Mas ele não é um projeto, mas ele é um projeto ideológico. Ele é tão ideológico quanto a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, quando ela garante a liberdade de consciência e de crença, ela faz uma escolha ideológica. Quando ela garante o pluralismo de ideias, é uma escolha ideológica. Quando ela fala em laicidade do Estado, também é uma escolha ideológica. Nada disso existe em Cuba. A Constituição Cubana também fez escolhas ideológicas. Não existe pluralismo político em Cuba. Existe o Partido Comunista. É uma escolha ideológica. Nós fizemos uma escolha diferente. A Constituição do Irã, por exemplo, a Constituição da Arábia Saudita, não permitem a liberdade de consciência e de crença. Também é uma escolha ideológica. A nossa Constituição fez essas escolhas e podia fazer. O Constituinte tem poder para fazer essas escolhas. O que nós queremos fazer é que as escolhas feitas pelo Constituinte validamente, em 1988, sejam respeitadas dentro do Estado brasileiro, dentro do sistema educacional. Aí tem algumas questões práticas específicas que são sempre apontadas pelos críticos do projeto. Por exemplo, ao se falar do nazismo, você não pode falar de uma maneira ruim do nazismo, que foi uma coisa ruim, tem que mostrar um lado bom do nazismo. Ao falar do fascismo, tem que fazer alguma coisa. Isso é pluralidade? Quer dizer, como é que se trabalham essas nuances? Até que ponto se pode dar outro lado de uma história ruim, por exemplo? O referencial do projeto é sempre a academia. É sempre aquilo que se estuda, a melhor bibliografia, a respeito de um determinado tema. Então, o item 4, eu vou ler novamente, o item 4 do cartaz com os deveres do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O que são as principais? São aquelas opiniões, teorias e perspectivas que gostam de respeito, de prestígio dentro da academia. É isso que o aluno tem direito de saber. Então, se houver lá na academia um autor respeitável, um autor que tenha prestígio dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, que defenda algum determinado aspecto do nazismo ou do fascismo, o aluno tem o direito de saber. O aluno tem o direito de conhecer a verdade, ou, pelo menos, as principais teorias, versões e perspectivas a respeito de um determinado assunto. O que acontece, até porque o projeto Escola Sem Partido denuncia, é que na academia, provavelmente, há ideias e teses que são boicotadas, que não estariam entre essas prestigiosas. Sim, com toda certeza. O que há é uma apresentação seletiva ao aluno. Para quê? Para que ele seja dirigido numa determinada linha política, ideológica e partidária. Eu falei aqui rapidamente do PSOL no Rio de Janeiro. Teve o caso do Colégio Pedro II, que houve uma ação a respeito. Houve propaganda para a campanha do deputado estadual Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano, era esse o caso, no Colégio. O que o senhor acha desses casos específicos? Existe uma ação, ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, questionando esse uso político partidário do PSOL. Do PSOL não, do Pedro II pelo PSOL. A gente sabe que essas coisas aconteceram, de fato. Há dezenas de depoimentos de paz, registros fotográficos. Isso é um fato notório que o PSOL tem ali. E, para você ter uma ideia, tinha um núcleo do PSOL dentro do Pedro II. Ali dentro do Pedro II funciona uma unidade do sindicato dos professores e ali dentro tinha o núcleo do PSOL. Quer dizer, é uma promiscuidade total. É uma coisa inaceitável. E esse ano é um ano eleitoral. E esse tema, o senhor acha que vai entrar na campanha eleitoral? E tem dois aspectos desse ano eleitoral em relação à Escola Sem Partido. Quer dizer, o debate do Escola Sem Partido pelos próprios candidatos, inclusive em debates eleitorais na TV, e o fato de que os alunos de todo o Brasil, os estudantes, estão suscetíveis à propaganda política dos seus professores no ano eleitoral, que é quando mais interessa. Não, sem dúvida nenhuma. E o mais grave é que, embora a propaganda eleitoral explícita dentro das escolas se intensifique nesses meses que antecedem a eleição, tudo isso, Felipe, passa completamente longe do radar da justiça eleitoral. A justiça eleitoral está vendo o que acontece na televisão ou nas redes sociais, mas o que está dentro da sala de aula eles não sabem. Então é gravíssimo o que está acontecendo, porque isso é uma fraude à democracia. Estão usando o sistema público de ensino para desequilibrar o jogo político a favor de alguns competidores. Não é possível que os competidores que são prejudicados por isso fiquem quietos, fiquem em silêncio. É preciso reagir contra esse ataque, essa fraude, essa ameaça ao regime democrático. E eu acho, sim, que esse assunto virá à tona nas eleições, agora no debate entre os políticos, e os políticos serão cobrados a se manifestar, a se posicionar em relação ao problema da doutrinação e ao projeto Escola Sem Partido. Eu acho o seguinte, os políticos vão ter que falar sobre economia, sobre saúde, sobre segurança pública, mas quando falarem sobre educação vão perguntar e o Escola Sem Partido? Então eles vão ser cobrados, é bom que os políticos, você político que está me ouvindo, se informe melhor a respeito do projeto Escola Sem Partido e eu estou inteiramente à disposição para esclarecer dúvidas a respeito da proposta. Quer dizer, em relação à primeira parte da sua resposta, está dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral só detecta a superfície imediata dos acontecimentos que possam ser implicados, acusados como propaganda eleitoral. mas aquela base que vem da escola, da universidade, é ignorada. Totalmente. Inclusive, não só a doutrinação ideológica, como a propaganda político-partidária que acontece dentro das salas de aula. Das formas, às vezes, mais explícitas. Quer dizer, tem aquela ação de longo prazo, que é a doutrinação, aquilo que é ensinado nas aulas, mas no ano eleitoral tem a propaganda mais explícita, aquele direcionamento para um candidato específico. Exatamente. Aquele vapor se condensa durante as eleições, na época das eleições. E aí vai, aí o discurso se torna muito mais explícito e o estudante está preparado para votar ou para pedir votos em casa. Muitas vezes os pais não se interessam, se desencantaram da política, aí vem o garoto cheio de entusiasmo. Pai, você tem que votar no fulano? Pai, mãe, você tem que votar no ciclão? E por aí vai. Agora está havendo um embate do Projeto Escola Sem Partido com uma parte do Ministério Público Federal. Às vezes sai na imprensa, inclusive, Projeto Escola Sem Partido é considerado inconstitucional, diz o Ministério Público Federal. Quando a gente vai ver lá, é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é comandada, ou era comandada até pouco tempo, se você sabe melhor do que eu, pela Débora Duprat. Como é que está esse embate nesse momento? Porque outro dia saiu uma notícia de que, de fato, a Procuradoria considerou o seu projeto inconstitucional. A Débora Duprat, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, ela tem por função institucional defender os direitos do cidadão contra o poder público. Essa é a função institucional da PFDC, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Mas ela defende os direitos da militância, dos militantes, servidores públicos militantes, contra o cidadão, que é o usuário do serviço do Estado. Ela inverteu a situação. Em vez de defender o estudante, que é o cidadão que usa o serviço prestado pelas escolas, ela defende o servidor público, militante, que está prejudicando os interesses desse cidadão vulnerável, imaturo, que é o usuário dos serviços educacionais prestados pelo Estado. Então, ela encanou com a Escola Sem Partido, ela publicou, ano passado, uma nota técnica contra a Escola Sem Partido e agora fica perseguindo a Escola Sem Partido. Ela e muitos membros do Ministério Público Federal ficam perseguindo a Escola Sem Partido nas cidades onde ele é aprovado. Recentemente, o projeto passou em Criciúma, por exemplo. A lei foi aprovada em Criciúma. Mas, que depressa, um membro do Ministério Público Federal mandou uma correspondência para a doutora Débora. E a doutora Débora já representou para a doutora Raquel Dodge. Agora, nós estamos esperando uma nova ação direta de consordade, sei lá, ou então uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal contra o Escola Sem Partido. Contra esses seis deveres que eu acabei de ler. Contra a proibição de que o professor faça propaganda político-partidária. Como é que alguém pode defender, doutora Débora Duprá, como é que alguém pode defender o direito de um professor fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Ou então prejudicar os alunos que dele discordam em matéria de política, de religião, etc. É isso que o projeto proíbe. Como é que alguém pode defender que isso seja feito? E existe o risco do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão definitiva de âmbito nacional e que nenhuma Câmara Municipal mais possa aprovar na sua cidade e extinguir a possibilidade de existir o projeto Escola Sem Partido? Eu não acredito em hipótese alguma. A não ser que o Supremo diga, transforme. O Supremo Tribunal Federal pode transformar o professor num tirano, numa pessoa que não tem que respeitar a Constituição. Num servidor público que possa fazer propaganda político-partidária em sala de aula, ou que possa perseguir alunos que discordam dele, ou que possa transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Quer dizer, seria um descalabro e eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso. Mas o ministro Roberto Barroso deferiu uma medida liminar e eu acredito que ele não conhece bem o assunto ainda, que ele ainda está refletindo sobre esse assunto e vai chegar a outra conclusão. Mas ele deferiu uma medida liminar numa ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Alagoas, que aprovou um projeto de lei, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou um projeto de lei que correspondia a uma versão primitiva, antiga do nosso anteprojeto, que foi uma versão que foi muito aprimorada depois de 2015. Então, a lei de Alagoas está suspensa por conta de uma decisão monocrática e individual do ministro Barroso. Mas eu acho que essa decisão não será confirmada pelo Supremo. Mas é possível que ele conheça e não queira, porque o Barroso também tem um histórico de militância mais à esquerda, principalmente nessas questões sociais e culturais, não é verdade? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não, mas vamos ver qual vai ser o pronunciamento do ministro quando chegar a hora da votação no plenário. Agora, o senhor citou a nota técnica da Débora Dupral. Eu me lembro dessa nota e o que mais me impressionou nela foi ela dizer que a escola era um lugar de emancipação política. Ela praticamente defendeu aquilo que os professores responderam naquela pergunta do questionário que o senhor disse. O senhor acredita que a escola é um lugar de emancipação política? O que isso significa na prática? Pois é, Felipe. Ela disse mais, nessa nota técnica, ela diz o seguinte, que a escola é o lugar estratégico para, por fim, as ideologias religiosas. Ela chama religião de ideologia religiosa. Veja bem, defender que as escolas devem ser usadas para atacar as crenças dos alunos, porque a religião, as crenças religiosas, não estou falando de ensino religioso, mas as crenças religiosas, segundo ela, não tem lugar dentro da escola. E que emancipação política é essa a que ela se refere? É claro que ela está defendendo uma determinada agenda política ideológica. Você leu a nota técnica da doutora Débora Duprat? É um texto militante do começo ao fim. Então, realmente, é chocante você imaginar que aquele texto possa ter saído das mãos de um servidor público ou de uma servidora pública. Eu sei que o senhor atinou para esse problema no momento em que a sua filha foi exposta numa sala de aula a um episódio parecido. Queria que o senhor contasse para a gente. Foi uma equiparação entre São Francisco de Assis e o Che Guevara? Era um seminário e tal e aí minha filha mais nova tinha 14 anos na época ela chegou em casa ela que já estava entendendo qual era a jogada do professor ela chegou em casa e falou pai, hoje o professor comparou Che Guevara a São Francisco de Assis. Foi justamente aí que nasceu a Escola Sem Partido porque eu escrevi uma carta aberta a esse professor e fui distribuir no estacionamento da escola. E aí isso gerou um tremendo bafafá dentro da escola e aí os alunos ficaram do lado de quem? Do lado do professor naturalmente. Quer dizer uma manifestação típica da síndrome de Estocolmo quer dizer aquele indivíduo que é refém de um sequestrador intelectual porque esse cara de fato agia dessa forma eles ficam do lado do sequestrador e encontram a pessoa que vai lá e mostrar o que está acontecendo. Essa tem sido a reação de uma boa parcela dos estudantes no Brasil. Eu não estou nem falando da militância do movimento estudantil que são na verdade eles estão contra Escola Sem Partido são traidores dos estudantes a UNE a UBS e outras entidades estudantis são traidores dos estudantes que eles deveriam representar. Na verdade a UNE está defendendo o direito do professor molestar intelectualmente os alunos. É isso que eles estão reivindicando para o professor. Quer dizer essa turma a direção da UNE tem que ser expulsa de lá a tapa a ponta-pé sei lá a maneira de dizer evidentemente. Mas não pode não tem o direito de representar os estudantes. Agora esse problema na faculdade evidentemente as pessoas estão mais crescidas mas isso acontece também nas escolas com crianças que são muito desarmadas intelectualmente. O senhor citou um exemplo a criança fica do lado do professor embora isso aconteça também muitas vezes na universidade. E aí eu reflito sobre o papel dos pais na fiscalização daquilo que está sendo ensinado para os filhos. Então para a gente encerrar eu queria que o senhor Miguel mandasse um recado para os pais de acordo com aquilo que o senhor acredita de como deve ser o comportamento dele em relação ao ensino que é levado para os seus filhos. O que eu vou dizer para os pais é o seguinte saibam pais que a lei está do lado de vocês. A lei ampara o seu direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos e a lei não permite que seus filhos sejam manipulados pelos professores deles. Então a lei está do lado da família e a família deve exercer o direito que a lei lhes dá. Então fiscalize a educação do seu filho e acompanhe dê uma olhada converse com ele todo dia pergunte como é que foi a aula de sociologia o que é que o professor de história falou em geral é nessa área mas não só procure saber que textos ele está lendo em aula de português e literatura por exemplo que também é um campo fértil para a exploração dessas ideologias então acompanhe de perto a vida escolar do seu filho e saiba que a lei está do seu lado. Miguel prazer recebê-lo muito obrigado pela entrevista eu sou Felipe Moura Brasil foi uma entrevista com Miguel Najib fundador do movimento Escola Sem Partido até a próxima e a próxima